Você sabe o que significa isso? Ah, é o tempo, né? Você sabe o que significa isso? O tempo. O tempo, né? Depois as coisas acontecerem. Legal. Você tá vendo que tá caindo uma areinha aqui, né, galera? Às vezes a galera acha que tudo é rápido, tudo é do jeito que... Às vezes a mentalidade sua quer que aconteça, mas não é assim. É trabalho, é dedicação, é constância. Depende muito, às vezes, de um fator externo. Quando eu depender do fator externo, aí que o tempo demora mais. Porque não é o tempo que eu quero. É o tempo, às vezes, que o outro quer, que o sistema quer. O tempo muda, né? Então, ó, a areinha representa o tempo. É o tempo, é o sucesso. Então, o sucesso só vai acontecer quando tudo isso cair. Mas, às vezes, ó, o fator externo, ó. Virou. O que que acontece? Olha lá, virou. O seu tempo não é mais aquele, é esse. Então, galera, tem que ter paciência, dedicação, né? Constância, né? Constância. Então, o que que você achou do último vídeo do Beto lá? Galera, curtiu o seu trabalho? Curtiu? O que que é a RA? A RA é Rafa Antunes. Rafa Antunes, legal. O que que a galera achou do vídeo do Beto lá? Cara... Você viu os comentários? Vi, cara. O feedback foi muito top, porque... Serviu, assim, de um jeito. Que a galera falou, puta, eu precisava ouvir isso, cara. Você falava com o Beto, é como se você estivesse falando pra mim. Aí eu falei assim, porra, que legal. Aí o outro falou assim, caramba, Chubão. Achava que você era bravo, mas você conseguiu... Cara, você conseguiu me pegar em várias pessoas. Porque eu dei imprint em todos, viu? Eu dei imprint. É lógico que tem uns dislikes, mas aí faz parte também da estratégia. Porque aí a gente consegue melhorar mais ainda. Você entendeu? Aí não para. Aí eu vou sempre querer sair da média. Porque eu sou um cara que não quero morrer na média. Entendeu? Eu não quero morrer na média. Se eu ficar na média, eu vou ser só mais um. Eu não tô aqui pra ser mais um. Ou eu chego pra fazer a diferença, ou eu prefiro ficar em casa. Seguindo a minha vida do jeito que tá. Que tá muito boa, por sinal. Seguinte, galera. Esse aqui é meu primo. Deixa eu estar agradecendo aí. Quanto tempo você tá na minha vida, pai? Dois anos. Dois anos, desde que minha mãe faleceu. Eu quadrinhei aí. E vejo ele que é mais que um primo. É quase um irmão, um filho, algo do tipo. É irmão, né? É irmão. Minha mãe dele virou minha mãe também. Transformou. O que eu tento colocar na cabeça dele é que ele tem uma oportunidade ao meu lado. Ele não é sugador. O menino trabalha. O menino faz acontecer. Ele tá correndo atrás. Só que eu acho que falta algo na vida dele. E eu trouxe o Chubão aí pra ver. Ele acompanha. Chubão acompanha a mansão maromba. Acompanha. Sabe que ele sempre precisa apresentar na realidade, né Chubão? É o seguinte. Não, eu acompanho o Lucas. Eu vejo a sua... Você fica meio truncado pra algumas coisas. E ó, se liga Lucas. Ó, eu vou te fazer uma pergunta. Ó, vira aí. Você tá olhando, né? E o que que tá acontecendo? Ali eu tô caindo. Olha pro lado agora. Olha pra cá de novo. Parou de cair? Não. E o que que isso quer dizer? Que se você fizer ou deixar de fazer alguma coisa na sua vida, o tempo não vai parar, cara. O tempo não vai parar. Então você tem que maximizar as suas coisas e minimizar o tempo possível, cara. Porque o tempo não vai parar, olha. Irmão, eu lembro que você fez a tatuagem. Puta, legal. Eu cheguei aqui e você tava vendo tatuagem legal. Mas e a network? E o business? Eu perguntei pra você. Lucas. Ó, o tempo tá aí, ó. Não parou. Tô falando e não tá parando. Se tem uma coisa que eu valorizo é a areia, cara. Mas por que areia? Porque a areia, ela marca o tempo de vida da pessoa. Você entendeu? Então é o seguinte, Lucas. Eu lembro quando você escreveu, o que é mais importante pra você? Sua mãe. Entendeu? A Simone é mais importante. A dona Simone é mais importante pra você. E o que te magoou? Sério, de coração. O que que tocou você aqui dentro quando você viu a sua mãe? Num momento ruim. O que que te magoou? Qual foi o pior momento da sua vida? Quando você viu ela chorar. Quando você viu ela chorar? Ah. Nesse momento, deu um ódio, deu dor ou deu sentimento? O que que deu, cara? Sentimento, eu acho. Sentimento de quê? De querer melhorar. De querer melhorar? É. Ou de impotência? De não conseguir fazer nada pra mudar o quadro no momento? Acho que é isso. O quê? Não conseguir mudar o quadro no momento. Irmão, olha a areia. Tá aí ainda. Não parou, brother. E a gente tá batendo um papo legal. Irmão, o Thiago chega em mim e ele fala, ó Rafa, tô com um problema assim. Mas não é problema que não se resolva. Eu falei com você antes, não falei? É ali eu meio que tava medindo se você é uma pessoa que vai pro hype ou não, entendeu? E você é uma pessoa que vai pro hype, o Beto é uma pessoa que vai pro hype. Mas, olha, irmão, posso falar uma coisa? Foca no seu trabalho, cara. O que que você faz aqui? Eu ajudo a cuidar do estoque. Cuidar do estoque, né? E do site, né? O que você acha que dá pra melhorar? Em você? Dedicar mais, vou apresentar uns sujeitos novos pra melhorar a estrutura que eu tenho aqui. Posso dar uma dica? Pode, eu ia falar isso agora. Posso dar uma dica? O Lucas tem muitos pontos positivos. É meu primo, de confiança. Nunca me diz não quando eu peço algo. Só que eu acho que o que falta nele é o suco, que é a atitude. A iniciativa. A iniciativa. Às vezes ele vem com várias ideias, mas ele... No outro dia ele parece que... Não é que esquece a ideia, mas fica... Sabe, esqueceu a vontade. Então, ontem ele tava, puta, eu quero ser Didi, mamãe. Puta, eu quero o Cana. Eu vou dar um exemplo legal. Ele tava cuidando do canal dos Tcholas, né? Por algum motivo os Tcholas desanimou e ele desanimou junto. Só que ele era um cara que tava puxando o canal, tava produzindo correria total. E da noite pro dia acho que o Beto desanimou, brigamos e tal. E nesse tempo todo ele não teve a atitude de voltar pro canal dos Tcholas, né? Então, hoje já é o Marcos que tu cuida, os meninos tão voando e poderia ser ele, né? Tem o canal parado da Mossa Sofrência TV. Então eu falei com ele hoje. Por isso que o Chubão tá aqui. Parece que o Chubão tem uma... Na verdade ele acompanha o canal, né? Além de ser meu amigo, ele acompanha. E fico muito feliz ele tá com a gente. Então, na minha opinião, na minha visão, acho que falta pancada, falta soco. Não em pessoas, não em qualquer outra pessoa, acho que falta só atitude. E eu levei bastante tempo pra ter esse papo que eu tô tendo aqui sozinho. Então a gente tá aqui pra ajudar ele. Tá aqui pra bater, né? Ele ter a atitude de bater. Só isso que falta, né? Tá junto, trabalha pra caramba, tá na correria, tá no corde. Mas ele espera muito a informação. Então ele espera e eu falo, Lucas, faz isso. Faz aquilo, né? Ao invés dele fazer. Acho que é isso que falta. Você acha que é isso, pai? Sim. Ô, Lucas, tem um livro do Pai Rico e Pai Pobre. Do Robert Kiyosaki. Cara, esse livro é o seguinte, cara. Ele... O cara tinha um pai pobre e tinha um pai rico. Um que era muito plenário e um pai que perdeu tudo. Fala sobre o passivo e ativo. Entendeu? Ativo, o que que é? É tudo que ele compra e deixa como investimento. Passivo é tudo que ele compra, mas dá gasto pra ele. Um carro, né? Um carro é um passivo. Um carro que vai te gerar negócio é um ativo. Uma casa que você compra pra você morar numa mansão é um passivo que você tem que pagar. Tem que pagar um monte de coisa. Uma casa que você compra pra alugar é um ativo. A sua atitude, você esperando a informação, é passivo. Por quê? Porque você tá introspectivo. E você não é o cara introspectivo. Porque quando você tá com a sua mãe, na casa do Tiago, que ela tá cozinhando, pô, você quer ver quando você foi ativo? No dia que o Muralha zoou, lembra que o Muralha falou lá? Ele ativou o modo... Ele ativou o modo raiva, não. Que negócio aí em cima da minha mãe, você tá louco? Era esse modo que ele tem que ter todo dia. É esse daí, cara. Então a gente sabe onde tá o seu ativo. É um gatilho, irmão. Aquilo se foi um gatilho. Lembra que você ficou puto da vida, que não sei o quê, que não sei o quê? Tô certo ou errado? Tô certo. Aquilo é um ativo. Você tem que ter vários ativos e, se possível, nenhum passivo. Você entendeu? Esse é o grande lance, irmão. Então, assim... Se você entender que tudo é resiliência, que os erros você aprende com eles, sucesso. Se você chegar e falar assim, porra, quero que se foda. Ah, irmão. Você tá fadado sabe o quê? Chuta. Fracasso. A fracasso ou a ficar onde você tá. Você quer ficar onde você tá? Eu posso te falar uma coisa? Tá ligado? Sabe o que ele tem cara, Thiago? Esse moleque aqui tem cara de DJ, mano. DJ? Tem cara. Você falou pra ele que quer ser DJ? Mano. Mas você quer ser DJ? Tava estudando como atuado também. É ativo ou passivo ser DJ? Passivo. Por que ativo? Eu vou gerar. Vai gerar o quê? Lucro? Você tem o ótimo DJ. Você chega lá com o fone, tum, 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 tum. Isso é bom ou é ruim? Bom. Aquela galera lá, uma sinergia lá de batimentos, de 184 batimentos carinhos, igual a Locke faz, que quando ele sobe o som, a galera tá com o pace da música, tum, tum. É a hora que todo mundo sobe. É isso que você quer? Hã? Mas pra você chegar nisso, qual que é o primeiro passo? Começar. Começar, não é? Você tem dinheiro pra fazer curso de DJ hoje? Não. Não, né? Então o que você tem que fazer pra merecer um dinheiro pra ter um puta curso de DJ? Mas eu não digo curso aqui. Nós temos vários DJ. Pô, que nem o Ronaldinho da 97, o Toguro. É meu amigo, irmão. Puta de um DJ. É um puta de um DJ, entendeu? Ele foi lá, o Tiago, foi lá no 97. Então o que acontece? Mas pra você fazer um curso na gringa, o que você precisa? Dinheiro. Visto. Eu já pedi pra tirar passaporte. Eu já pedi pra tirar. Dinheiro, visto, passaporte. Irmão, e como você consegue dinheiro? Trabalhando. Hã? Trabalhando. Trabalhando? Irmão, traça uma meta, cara. Escreve aqui pra mim, ó. O que você quer ser? Escreve agora. Rapidinho. O que você quer ser? Temos aí o próximo alvo aqui, ó. O próximo alvo tá ali, ó. Oi, Médio. Médio. É o próximo alvo, ó. Tá pra ver assim, ó. Logo mais o Médio tá na área. Paz, o que eu quero introduzir pra vocês é que o Chubão, ele vai vir pro canal pra traçar metas e objetivos pras pessoas da mansão que eu gosto. Lucas é um cara que eu gosto, que eu amo. Posso falar que eu amo. Eu não amo o Médio, mas eu gosto dele. Então, o Chubão tá aqui pra potencializar pessoas pra gente chegar ao nível máximo aí da mansão e deixar ela redonda. Porque eu preciso de pessoas de confiança. Beto é de confiança, eu amo. Lucas é de confiança, eu amo. Médio eu não amo, porque, porra, aí soa meio ruim, né? Mas ele tá junto comigo. Já tem quanto tempo, Médio? Três anos e pouco. Três anos, né? Eu confio nele. Nunca me deu trabalho, tipo, sabe? Sumiu a linha. Ou sei lá, algo do tipo de falar mal de mim pelas costas. Então, eu confio. E o Chubão tem a missão de potencializar essas pessoas. Porque eles potencializados, Toguro é mais potencializado ainda, né? Claro. Isso aí é ouro, é? É. É ouro? É. Posso tocar? Dá pra tirar pra eu ver isso aí? Dá. Deixa eu ver quantas gramas aqui. Não, mas ele é pesado, né? É pesado, pai. É maciço isso aqui. Se for ouro... Comprei lá na Grima. Se for... Mas é vagabundo. Sei não, pai. Sei não. Apesar disso, põe a mão, pai. Então, a ideia do Chubão aqui no canal é potencializar as pessoas que estão no canal que vão passar na minha vida, né? Topa, Mad? Bora. Seu próximo? Não hoje, né? Tá correria. Próxima semana. O Chubão vai estar aí. Eu quero fazer uma com você. Eu mandando a letra e você me manda a letra porque eu tenho um dom. Apenas dois caras, né, Thiago? Eu tenho um dom. Você sabia disso? Claro que tem. Três palavras eu já consigo medir. Se eu eu reacerto, três palavras eu consigo medir potencializar a sua vida. Você acredita nisso? Claro que tem. Você acredita nisso, pai? Você já me viu fazendo isso? Não. Já me viu, Mad? Então, eu vou medir você. Você será medido, pesado e julgado. Olha. Claro. E eu também serei medido, pesado e julgado. Quem apoia, galera? Só que... Olha o tempo aqui, ó. Quanto tempo será que tem de tempo aqui? O tempo está rolando. E virou. Você viu o que virou? E vou te falar mais, ó. Voltando a isso. Você... O que você escreveu aqui? Trader, DJ... Trader... Trader... Trader? Trader é dólar. É... Ação. Tá, ação. Trader, DJ... Então, põe uma data aí. Na frente do seu primo. O Chubão, senhor... Para o resultado. Você viu que tudo o que ele quer gera dinheiro, trabalho? Tudo o que ele quer... O trabalho e o dinheiro está envolvido. E depende de você, irmão. A empresa está aqui. Entendeu? Quem tem computador, empresa? Ninguém tem, irmão. Então, para você, galerinha, que está aí, põe uma meta a curto prazo. Ó. Não parou, cara, de descer a areia, ó. Então, você fazendo, ou deixando, ou ficando delgado em casa, a sua vida não vai parar. O tempo não vai parar. Amigão. Em tempo de crise, certo? Tem uns que choram e outros que vendem lenço. Você quer ser o que vende lenço ou que chora, pai? Vende lenço. Então, põe a data aqui e vamos finalizar isso aí. Põe a data. A data do DJ. Caraca, pai. Essa é a sua data? É data, irmão. Você não pode jogar esse papel fora, hein? Caraca, pai. Na realidade, galera, o Chubão veio na minha vida aí pra ele mandar letra do que eu queria falar ou o que eu queria chegar. Lembrando que aqui eu quero o bem dele. O Chubão quer o bem dele e vocês querem o bem dele. Quero ver o Luquinhas. Falta o mês e o dia aqui, irmão. Do hora. Eita, pai. Escolhe o mês e o dia, irmão. Eu achei muito longa essa data aí, mas... Qual data ele colocou? 2050? 2022, mano. É. Pé no chão, né? Muito no chão, né? Até demais. Eu acho que debaixo da terra o pé. Ah, não é. Por que você quer no dia 20 do 6? Você é geminiano? Não. Por que essa data de junho? Metade do ano. Metade do ano? Então eu vou te falar uma coisa, irmão. A data tá aqui, cara. Ó, ó. Ó, a data tá aqui. Tá aí? Aí a data, ó. Caraca. Letra feia, hein, pai? A letra feia. Tem que melhorar. A caligrafia aí. Eu vou te dar um caderninho de caligrafia. O lance é o seguinte, Lucas. Eu, assim, eu poderia pegar você e tal, estender, estender a conversa, estender, estender como já puxei antes a conversa, e agora a gente tá fazendo um trabalho mais, mais assim, mais, como eu posso falar? Mais técnico. Entendeu? Mas depende muito de você, irmão. Irmão, eu vou estar do seu lado, tá ouvindo? Vou estar aqui, cara. Eu estou do seu lado. Estou aqui. Você não vai me ver fazendo brincadeira. Por mais brincar não que eu seja. Porque é trabalho, irmão. Trabalho. Trabalho, irmão. Não se brinca em trabalho. Se para pra pensar que o tempo tá passando, e o que o teu mundo tá fazendo? Trabalhando, pai. Tá trabalhando, irmão. Aqui. Não tá vendo a câmera, mas eu tô movendo... O tempo é dinheiro. Você vai ver que, cada semana da sua vida, você dá pra ser utilizado pra potencializar os seus sonhos. É isso. Às vezes, você não consegue monetizar em dinheiro. Mas monetize em conhecimento, irmão. Em saber. Ó. Lê o livro, Pai Rico, Pai Pobre, cara. Lê mesmo. De coração. Se Robert... Pô, o cara não é meu amigo. Não é nada, cara. Kiyosaki. O cara não é meu amigo. Não é japonês, né? É. Mas o livro dele é impactante. Entendeu? O cara nasceu no Havaí e tal. O livro é do caralho, irmão. Tipo assim, lê um livro que você gosta. Lê um jibibis. Mas lê alguma coisa. Ó. Ativa o cérebro, irmão. Ativa o cérebro. É sério o que eu tô falando, viu? Não é porque tem câmera, não. Não tô fazendo cinema. Tô falando sério, irmão. Porque a única coisa que a gente tem é as pessoas que confiam na gente, entendeu? Beleza? Fechou? Uma palavrinha pro Médio? O que você acha? O Médio. Ô, Médio. Se você tomar iniciativa, igual eu vejo nessa foto aí, ó. Caramba, Médio. É sério, Médio. É, né? Eu ficar muito no passivo, ficar mais no ativo. É. Porque o Médio, eu vejo a produção dele, cara. Ele é foda nisso aí. Meu, na parte digital, vocês são fodas. Não tem como falar. Porra, o Matheus, tá ligado, Médio? Não tem o que falar, irmão. Mas, às vezes, parece que vocês estão tão, assim, em zona de conforto, gostosinho. Tipo assim, é o time que vira de 2x0 e toma 3x2. É isso aí, cara. É isso aí. Vocês estão quase, daqui a pouco, bem a Alemanha e mete 8x0 no Brasil. Porque é o seguinte, cara. Vocês são uma abelha. Olha que galã do céu. Então é isso, galera. Deixa uma próxima conversa, próxima semana. Próximo.